Início de noite aqui na rua Porangatu, bairro Toneto, dona Lindaura estava em casa, ela comercializa pizza e quando estava descansando no sofá, foi surpreendida por um elemento que adentrou a sua residência querendo dinheiro. Eu estava sentada ali no sofá, aí ele chegou, falou assim, passa o dinheiro, que ele entrou pelo corredor ali, passa o dinheiro, aí eu falei assim, eu não tenho dinheiro, e ele falou assim, passa, eu falei, eu não tenho dinheiro, né, e ele falou caladinho, não grita, aí eu estava com o cinto na mão e eu falei, eu grito, aí meu coração pediu, concentra, olha no zóio dele que você domina ele. Aí eu encarei, né, encarei meu coração, não tira sua vista dele não, e eu encarei, quando eu encarei eu tirei um grito, porque eu tirei dois gritos, os cachorros entrou, os cachorros, na hora que entrou, os cachorros, os cachorros não mordem, mas os cachorros pulou assim, aí ele correu aqui pelo corredor, pulou. Estava encapuzado, estava com o rosto tampado. Estava, mago, alto, do cabelo meio cacheado, estava assim que você não dá de ver. Aqui tem várias pessoas aqui, vocês falaram que tem gente aqui no bairro procurando ele, né? Os vizinhos dela, está todo mundo revoltado, está todo mundo revoltado, todo mundo é revoltado, todo mundo querendo pegar ele, ele está preso dentro do quarteirão, porque os vizinhos estão rodeados. Quer dizer então que essa quadra aqui está fechada? Está fechada, com os vizinhos revoltados. Você também é vizinha? Sou, agora sou, né, mudei para cá agora, mas é tudo assim, todo mundo revoltado por causa dele. E fica todo mundo assustado? Fica, porque ela é sozinha, né? Ela fica sozinha, ela trabalha hoje, ganha hoje para pagar amanhã, agora chega um vagabundo desse para fazer uma coisa dessa. Olha só, são várias pessoas aqui, são vizinhos, né, pessoas que realmente estão preocupados aqui. Aqui está todo mundo querendo ajudar a localizar o cara, né? É, se não pegar, se não é quebrado no pau. Todo mundo revoltado. É, revoltado, é. Está aí, ó, são várias pessoas aqui na rua. O quarteirão todinho aqui, ó. O quarteirão todinho em cima desse cara. Se não pegar, ele não vai fazer a viga ativa de nós mesmos. Porque os homens não estão na hora para pegar. Na verdade, a população já está revoltada. É, a gente fica revoltado. Uma pessoa trabalhadeira igual a essa, a gente vai fazer o quê? Ela tem que fazer alguma coisa, né? Se os homens não estão na hora, ela tem que fazer alguma coisa. Ela vai amarrar, fazer alguma coisa. Os homens chegou aqui e falou ainda para nós. Se você dá conta de pegar ele, nós vinha só buscar. Nós não ia bater nem nós, nós não ia pegar. Aqui a quadra todinha está unida. Aqui você pode odiar todinho aqui. Está tudo unido para pegar ele. Está certo, está todo mundo revoltado aí. Inclusive, são vários moradores aqui, ó. A rua está com... de alerta, né? Os moradores estão nas ruas tentando identificar, tentando localizar o rapaz que tentou assaltar aqui a idosa, a comerciante. Dona Lindauro, por todo lado que a gente olha, são várias pessoas que estão de prontidão, né? Estão revoltados, são vizinhos. São pessoas que estão sendo solidários com o que aconteceu aqui com a comerciante. Está ótimo! Está ótimo! Legenda Adriana Zanotto